Olá, pessoal! Trago para vocês um antes e depois de transplante de barba. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook, também no YouTube, Spotify e Podcast. Pessoal, esse paciente, o colega médico, me procurou porque ele não tinha nenhuma barba na lateral, tinha uma pequena densidade na região de queixo e área aqui do bigode. Então, a gente partiu, obviamente, para o transplante de barba, um transplante total com redesenho, o desenho da implantação da barba, o paciente define como que ele quer esse desenho de barba. Então, a gente fez todo o trabalho aqui com fotos de evolução de uma semana, ainda com presença de crostas, que ao lavar vão saindo. Esse paciente está com um ano de evolução de transplante de barba, fez os retornos com a gente, usou os protocolos pós-operatórios específicos que a gente passa, e hoje ele evolui com um agradecimento, resultado de qualidade excelente, que a gente pode observar nessas fotos que ele nos enviou, que ele mora em Salvador, que ele nos enviou dos resultados extremamente satisfeitos. Aquele paciente que não tinha nada de barba, a gente consegue dar essa alta densidade para ele, com um aspecto muito natural, veja que fica um desenho maravilhoso, e com a implantação, obviamente, de folículos da área capilar, mas a gente consegue, no pós-operatório, com formas customizadas, fazer o engrossamento desse fio para deixar ele ainda mais próximo do resultado de uma barba natural. Então, um transplante de folículo capilar para um preenchimento, ou na verdade, uma implantação total de barba, com um retrabalho de pós-operatório para espessamento do fio, e maior naturalidade do resultado estético. Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários, só através deles que a gente gera o nosso próximo conteúdo. Um abraço e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho